A fiscalização nas ruas de Uberlândia a respeito das vagas especiais para estacionamento de idosos e também deficientes físicos continua aqui em Uberlândia. No mês de novembro, 80% de irregularidades foram registradas pela equipe que faz o patrulhamento. Eu converso agora com o Oney Silvério, que é o assessor do CETRAN. Oney, a respeito desse trabalho aí, 80% de irregularidades constatadas, quantas multas aplicadas em um só dia? Positivo. No momento que nós deflagramos aquela operação da mobilidade urbana 1, com o objetivo principal de despertar aos condutores a importância do respeito às normas de trânsito, à vaga do deficiente e do idoso, bem como a de carga e descarga, naquele dia do início da operação foram 67 notificações e 16 veículos removidos. Hoje a Secretaria de Trânsito e Transportes inicia um novo foco, que é a vaga do idoso, junto com o Conselho Municipal do Idoso. É um trabalho, uma campanha publicitária de divulgação, orientação e educação, durante 15 dias, onde nós vamos levar essa informação tanto aos condutores na via pública, para os grandes shoppings, as universidades, os clubes. A importância, bem como também a Prefeitura Municipal, a Câmara, a importância da sociedade civil organizada, juntamente com a Secretaria de Trânsito e Transportes, o Conselho Municipal do Idoso, a preocupação que nós temos é despertar a consciência no cidadão do respeito às vagas, às normas, a esse público, nesses condutores que têm uma limitação mais difícil, inclusive a Secretaria e o Poder Público contemplaram essas vagas, justamente por causa da dificuldade na locomoção. O trabalho que vocês recomeçam agora é porque vocês verificaram, durante aquela campanha da mobilidade urbana, esse problema, que os motoristas não respeitam, no caso, a vaga para idosos. Correto, isso. A gente, de acordo com o nosso levantamento, o desenvolvimento daquela operação mobilidade urbana, que ainda está acontecendo na cidade, por exemplo, está acontecendo cirurgicamente, os locais com maior incidência, então, devido a gente ter percebido isso, em torno de 80% de desrespeito às normas e às vagas dos idosos, a Secretaria de Trânsito e o Conselho Municipal do Idoso acharam por bem, desenvolveram uma campanha para a gente divulgar e mostrar a importância de obedecer essas vagas, respeitar essas vagas, respeitar esses condutores, e que, com isso, nós vamos melhorar a fluidez no trânsito, trazer qualidade de vida no trânsito de Uberlândia e se tornando Uberlândia realmente uma cidade educadora a partir do trânsito. Agora, Oney, o que prevê a lei aí com relação às vagas para idosos? Hoje tem uma infração no valor de R$ 53,21, a medida administrativa de remoção do veículo ao pátio, três pontos na habilitação, quer dizer, e esse veículo vai ter uma taxa aí de R$ 30,00 de diário no pátio, R$ 80,00 do guinço, e os documentos têm que estar totalmente regularizados para efetivar a liberação, liberação essa que era só feita pelo proprietário legal do veículo. A campanha se estende aos shoppings também? Positivo, a gente vai envolver os shoppings, entendeu? As universidades, os condomínios fechados, e a gente, assim, é uma parceria, a Secretaria de Trânsito, o Conselho Municipal do Idoso, então está juntando todas as forças, justamente com o objetivo principal de efetivarmos essa campanha e despertá-los em todos os condutores para o respeito às vagas do idoso, essas vagas, enfim, as vagas especiais.